O clube do Remo pegou todo mundo de surpresa e anunciou a contratação do atacante Rogério, sim, aquele mesmo, o Neymar do Nordeste, 32 anos e que tem boas passagens por esporte, Náutico e alguns times do Nordeste. Conhece ele? Fica aí depois da vinheta que a gente vai fazer uma análise aí do mais novo contratado do clube do Remo. Fala galera do Toro Tático, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Alessandro Amore na área para a gente comentar mais esse reforço do clube do Remo, está no currículo Toro Tático, recuado que a gente faz análise dos novos contratados de Remo e Paysanduo. Remo anunciou aí o atacante Rogério, 32 anos, experiente, tem muita rodagem no futebol brasileiro, jogou a última temporada pelo CSA na Série B, não foi um titular tão constante assim, mas contribuiu aí na campanha da última Série B, que inclusive terminou em rebaixamento aí do CSA. Bora dar uma olhadinha nos números dele, depois a gente faz umas conclusões acerca dos números, depois a gente vê alguns lances. Antes da gente ir para o vídeo dos números, pedi para a galera deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o máximo de amigos que vocês puderem. Esse vídeo e todos os conteúdos aqui do canal são patrocinados pela Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, com as melhores cotações do mercado, saque e depósito imediato, tudo via Pix, então é jogo rápido na Bet Nacional, façam a profecia de vocês lá. Tem jogo do Remo hoje, então corram lá na Bet Nacional para vocês fazerem uma renda extra. Bora dar uma olhadinha nos números? Está aí o Rogério, que na última temporada jogou pelo CSA, mas antes disso ele estava lá no México, jogando pelo Pumas Unam. Foram 37 jogos, 2.105 minutos, que dá uma média de 23 jogos disputados, 7 gols mais 3 assistências. Essas participações em gol foram todas pelo Pumas, acabou não contribuindo em gol pelo CSA, muito por conta que ele não era um titular, mas era um reserva utilizado e até essa média de minutos foi muito por conta da passagem dele pelo CSA e acabou não jogando tanto assim no time brasileiro. E aí a gente vai para os números mais detalhados do Rogério. Gols esperados, aquela qualidade das finalizações que a gente fala aqui nas lives, dá um número de 5,60, ou seja, se esperava ali que o Rogério fizesse pouco mais de 5 a 6 gols, fez 7. Dá uma média boa. Assistências esperadas, mesmo que valha para as finalizações, só que o passe que vai gerar uma finalização, aquele passe que pode ser uma assistência, ou seja, 2,90, se esperava que ele desse 3 assistências, e o que foi o caso. Então está numa média bem efetiva aí o Rogério. Cruzamentos certos por 90, aquela média que a gente pega, por ele ser um ponto e jogar pelos lados, acho que é bom para a gente analisar média de 0,4 cruzamentos certos. Se a gente for fazer uma conta, 0,4 dá 40% de chances dele cruzar certo em uma partida. Número que a gente pode discutir depois aqui. Finalizações certas, 1 a cada 90 minutos, ok. Dribles certos, 1 a cada 90 minutos. Número que a gente vai comentar depois. Chances criadas, né? 0,6 a cada 90 minutos. Então tem 60% de chances ali dele criar uma chance em alguma partida. Duelos ganhos a cada 90 minutos, 5,3, ok para um atacante, né? E bolas recuperadas, 0,8. Esse número abaixo do 1 daria para a gente dizer que 80% de chances dele conseguir recuperar uma bola. E aí a gente vai comparar os números com os atacantes que estão no atual elenco, né? Pedro Vitor e o Diego Tavares que estão jogando a maioria dos jogos, né? A gente vê a minutagem. O Rogério tem números parecidos ali com o Pedro Vitor, né? 46 minutos jogados a cada partida. Ou seja, os dois têm uma média de minutos que a gente dá para dizer que são de reservas, né? Eles entram no segundo tempo. Diego Tavares está bem próximo, né? Muito por conta desse início no remo. Ele está jogando a maioria dos minutos, né? Então até por isso ele tem uma leve vantagem. Mas nos últimos 20 jogos, esses três, né? Eram reservas em seus times anteriores ao remo. Gols, né? Rogério fez mais. Fez dois. Pedro Vitor fez um nos últimos 20 jogos. Assistências. Pedro Vitor e Diego Tavares deram. Rogério, nenhuma. Finalizações. Rogério chuta bem mais. Dribles certos. Pedro Vitor teve bem mais êxito nesse sentido. E Rogério fica atrás ali do Diego Tavares. Chances criadas. Pedro Vitor um pouquinho à frente. Logo atrás de Diego Tavares. E Rogério com quatro. Então ele perde nessa estatística aí para os dois atacantes do remo. Cruzamentos certos. Rogério tem bem mais, né? Chances de gol também teve bem mais. Porque ele finaliza bem mais que os concorrentes. O que que esses números nos dizem, né? Bora pegar aqui o mapa de calor, né? Dele. O atacante que joga pela esquerda, né? Se a gente for pegar o 4-2-3-1 do remo, né? Que é o Pedro Vitor. Joga ali naquela função. E o Diego Tavares joga pela direita. Acredito que ele tá concorrendo a essa vaga com o Pedro Vitor. E vê que o mapa de calor dele é bem vermelho por aqui, né? Porque é um cara que participa muito. Dribla muito, né? Esses dribles certos, né? É mais o certo. Mas só que ele tenta bastante. Lembrando que os membros aqui no canal tiveram o extrato completo dele, né? De dribles, duelos, interceptações, né? Todas as estatísticas que a gente tem acesso à plataforma em status. Então, dribles certos, número ok, né? É o cara que vai ir muito pro 1 contra 1. Tem velocidade e tem principalmente a finalização, né? Tem uma média ali de 1 acerta a cada jogo, né? Então, é um número interessante pra um ponta, né? E, assim, chega pra, basicamente, chegar pra ser titular nesse ataque, né? Se a gente for pegar a carreira dele, né? É bem mais relevante que os concorrentes dele, né? O Pedro Vitor e o Diego Tavares. Passou por grandes times do Nordeste, né? Esporte, Náutico, Bahia, Ceará. Também já passou por times grandes do Sudeste, né? Botafogo. Passou por São Paulo, né? Então, ele tem uma carreira bem mais consolidada que os demais, né? Mas, por conta da última temporada, talvez ele não tá com tanto mercado assim, né? Até por isso, o Remo conseguiu contratar ele, porque ele tava sem time, né? Ele começou essa temporada aí sem clube. Tava sem jogar desde o dia 14 de outubro pelo CSA na última rodada da Série B, né? Então, tá um tempinho sem jogar. Perdeu esse período de pré-temporada dos clubes brasileiros. Mas acredito que, com o tempo, ele pode assumir essa vaga de titular, né? Ainda tem um outro concorrente, né? Que é o Jean Silva, que ainda não estreou na temporada. Tá machucado, mas tá em transição. Pode ser até relacionado hoje, no jogo contra o Kametá. E também é uma posição reforçada aí pelo clube do Remo, né? A gente agora vai pro vídeo de lances aqui do Rogério, né? A gente vai pegar lances aqui da internet, do famoso DVD, só pra avisar, né? O que a gente vai fazer aqui é mais olhar os lances características, entender como é que ele joga, como é que pode funcionar aqui. Não se o jogador é bom ou ruim. Até por ele ser conhecido, né? No meio do futebol, por jogar em times grandes, né? Acredito que a maioria aqui até conhece ele e sabe mais ou menos como joga. Mas a gente vai ver vídeos aqui pra entender bem melhor como ele funciona. Aqui o Rogério, né? Tem 32 anos, 1,74m. E aí lances de gols dele. Bora já pular pros lances em si. Aí esse é o gol. Belo gol, né? O Remo até postou no Twitter, né? Já pra dar aquele gostinho de quero mais pra torcida, né? Um golaço e tudo mais. E ele não é o cara ali que marca tantos gols, né? Até a melhor temporada dele foi em 2015, quando ele marcou 14 gols, né? Tanto por esporte e quanto pelo São Paulo, né? E aí a gente tá vendo esse golaço aí do Rogério, de bicicleta e tudo mais. Aí, ó, de novo ele atacando por dentro. Faz um belo gol ali de cobertura. Bora. Olha, ó, mais um gol. Ele infiltrando por dentro aqui. Deixa eu ver aqui. Ele atacando por dentro. De repente pode até ser um atacante do 4-4-2 Losango, que a gente tá vendo nesse início de temporada do Remo. De repente ele pode tá alinhado aí com o Muriqui. Olha ele aqui um pouquinho mais por dentro. Puxando pro lado, já fazendo o cruzamento, né? A assistência aí pro jogador do Pumas. Olha ele, de novo, pelo lado direito também. Então a gente tá vendo nesse Pumas, jogando um pouco pelo lado direito, né? Olha de novo ele, pelo lado direito. Tem drible, como a gente já viu nos números. Também finaliza bastante. E com uma média interessante de finalizações certas. Quem é o Rogério? Ah, tá aqui. Ele que vai dar esse passe, né? Antes do cara da assistência, né? Então o cara aqui também... Ele se dá bem pro jogo por dentro, né? Não é só um ponta. Vai ver que ele joga mais por dentro também. Abre opção pra outros jogadores. Ó, aqui o Rogério vai tentar... Um jogo de um contra um. Viu que ele foi pra dentro, criou um espaço pra outro. E conseguiu. Também aparece na área pra finalizar. Que a gente tá vendo nesse lance. Ó. Essa é a jogada mais clássica dele, né? Abriu ali pro centro pra chutar. É até uma coisa que é bem característica dele quando ele jogou aqui no Brasil, né? Esse jogo mais de cortar pra dentro e chutar, né? Ele acaba tomando algumas decisões erradas, né? E a gente não vai ver isso aqui, obviamente, no DVD dele, né? Que ele vai pegar os melhores lances. Mas essa é a característica dele, né? De talvez tomar decisões muito ruins. E até por isso ele não conseguiu se firmar em clubes grandes do Brasil. Quando ele teve oportunidade, né? Tanto no Botafogo quanto no São Paulo. Aí o cruzamento dele. A gente tá vendo aqui pelo Pumas, né? Jogando bem, mas pelo lado direito, né? A gente viu ainda agora no mapa de calor dele jogando pelo lado esquerdo. Provavelmente pelo CSA deu esse calor mais vermelho por ali, né? Ele aparecendo muito por dentro pra finalizar. Normalmente no Brasil ele jogava espetado pelo lado ali. Pra ter essa jogada de pé trocado, né? Pra cortar da esquerda pro centro pra finalizar. Mas ele tá vendo vários lances em setores diferentes do campo. Ele dando passe. Olha aqui por dentro ele, né? E provavelmente ele jogou com o Daniel Alves por lá, né? Jogou aí provavelmente com o Rogério lá pelo Pumas. Aí também aparecendo na área pra finalizar. Finalização de fora, né? Pelo menos que a gente já viu que os membros receberam. É um cara que realmente finaliza muito. Ó, e essa é a jogada mais clássica dele, né? Acho que a gente já viu o suficiente aqui dele, né? Bom, o que a gente tá vendo aqui, né? A gente viu lances, a gente viu números. Acho que foi uma contratação que faz sentido. Não seria a primeira posição que eu olharia pro mercado. Acho que seria a de lateral. Que provavelmente o clube do Remo tá atrás, né? Tanto que contratou o Lucas Marques, mas aconteceu... Ele não passou nos exames médicos. Acho que o Remo queria um lateral pra mais urgente. Era até pra disputar esse último jogo da Copa do Brasil. Vamos ver se o Remo tá atrás de lateral realmente. Mas o atacante, né? Que a gente tá vendo basicamente jogar. Pedro Vitor, Diego Tavares, Jean Silva machucado. Acho que o Remo quer um atacante mais experimentado, né? A não ser o Ronald. O Ronald tá voltando de lesão agora. É um cara da base. Talvez o Marcelo Cabo quer preservar ele um pouquinho mais pra quando ele estiver mais pronto, né? Não ter toda aquela pressão que a gente tá acostumado a ver nos jogadores de base por aqui, né? Então ele quer um jogador mais experimentado. Provavelmente vai jogar nesse lado esquerdo que a gente viu no mapa de calor. Mas a gente já viu nos lances que ele pode também jogar por dentro. Pode jogar aberto pela direita, né? Então ele pode fazer as três do 4-2-3-1. Uma contratação que faz sentido, né? Acho que precisava ali de reforços ali pelas pontas. Já que o Pedro Vitor tá aparecendo bem. Mas ainda tem uns problemas ali também de tomada de decisão. Diego Tavares não tá rendendo. Pode ser uma opção ali pelo lado direito, como a gente viu nos lances. E também pode jogar mais centralizado. De repente não tá funcionando ali um dos meios. Ele também pode ser mais essa opção centralizada. Faz sentido. Vamos ver como é que ele vai chegar também à parte física. É um ponto pra gente olhar, né? Ele não fez pré-temporada em clube nenhum, né? Não era aquele jogador que, por exemplo, era o Lucas Marques. Tava treinando com o Guarani. Ritmo de treino e tudo mais, né? Não é o caso do Rogério, né? Tava parado. Tava sem clube. Remo contratou ele sem custos. E bora ver como é que ele chega a essa parte física, né? Que o Remo tá precisando aí de gente pra chegar jogando. Principalmente nas laterais. Mas o Remo acha uma oportunidade de mercado aí com o Rogério. Quero saber de vocês. O que vocês acharam da contratação? Gostaram? Conhece aí o Rogério. Já viram jogar em outros clubes? Por esporte, Náutico, Ceará, Bahia, Botafogo, São Paulo? Deixa aí nos comentários. E até a próxima. Tchau. Tchau.